O resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos já está na internet. O candidato selecionado tem até o dia 13 para comparecer à instituição de ensino em que vai estudar para apresentar a documentação e providenciar a matrícula. A segunda chamada está prevista para o dia 20, com prazo para matrícula até o dia 26. Neste semestre, o ProUni oferece mais de 90 mil bolsas de estudos de graduação.